É meus irmãos, eu ainda me lembro das pregações de antigamente Quando os pastores, pregadores falavam mais sobre a volta de Jesus Cristo Mas hoje a maioria deles só falam em dinheiro, riquezas, dinheiro, riquezas, dinheiro, riquezas E porém vai fazer o que? Quando criança, aos meus quinze anos de idade, eu ouvi um pastor dizer Se arrependa, se arrependa, Jesus Cristo vai voltar Um dia passando em uma praça pública eu ouvi um pregador dizer Se arrependa moço, se arrependa, Jesus Cristo vai voltar Um dia encontrei uma senhora, muito velhinha, já cansada Com seus cabelos brancos, ela dizia Meu filho, se arrependa, Jesus Cristo vai voltar Jesus vai voltar Quem vai subir, quem vai ficar Não vai demorar Ele vai voltar Pra nos buscar Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem E todas as tribos da terra se lamentarão Em verão, o filho do homem sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória Jesus Cristo vai voltar Agora ele virá É, meus irmãos Como o tempo passou, né? 2021 passou E até agora Jesus Cristo não voltou Mas E aquele pastor que dizia que Jesus ia voltar Onde ele está? Lamento Ele não está mais entre nós E aquele pregador Da praça pública Onde ele está? Ah Ele também não está mais aqui E aquela senhora Velhinha Cansada Com seus cabelos brancos Onde ele está? Ah Lamento Ela também não está mais aqui Jesus vai voltar Quem vai subir Quem vai ficar Não vai demorar Ele vai voltar Ele vai voltar Pra nos buscar Jesus vai voltar Quem vai subir Quem vai ficar Não vai demorar Ele vai voltar Deus vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar E ele vai voltar 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 Obrigado.